Uma vez a gente estava numa reunião do Avança Sertão e a gente estava conversando no almoço, pastor Paulo e você me falou um negócio que não saiu da minha cabeça você falou, Breno, se nós não entrarmos na comunicação nós vamos perder essa geração, a geração Z e como que de lá pra cá, o que você acha que está acontecendo essa comunicação nossa, nós não estamos conseguindo não é que a gente tem que fazer programas de TV de televangelista o cara pregando lá a gente precisa produzir conteúdo como o Davi falou que forma a opinião talvez, não sei, fala pra mim falei de novo, não é a minha área mas eu não concordo com alguns que dizem que a gente usa muito pouco porque é o contrário, toda hora eu vejo conteúdo extraordinário toda hora eu voltei agora de uma viagem assistindo o terceiro episódio de The Chosen eu chorei umas três vezes, entendeu? o pessoal novo, convertido da minha célula eu vou falando uma coisa e eles eu vi no The Chosen, eu vi no... quer dizer cara, tem gente fazendo coisa muito legal eu acho que pequenininho, um videozinho, um TikTok, um Reels um filme, cara, falou de Jesus, levou esperança, espalhou luz então eu acho que está evoluindo demais e acho que tem um campo gigante e a galera está antenada tem gente top, afundando a cabeça, inteligência artificial trabalhando com redes de comunicação com muito investimento eu acho que a igreja vai arrebentar nessa área e vai fazer muita colheita através da mídia eu acho que está desenvolvendo legal e muita gente boa e muitos fundos botando muita grana para que o evangelho seja elevado a todos os lugares olha aqui o last call nós já fizemos isso aqui nas igrejas agora nós estamos fazendo onde? na mídia, entende? no meio, não é? no meio, no sistema então eu sou muito animado eu creio que ao futuro aí vem coisa muito legal